Olá, meus amores! Estamos aqui no canal para falar as novidades que teremos. Aproveitando o meu look novo da 4 estações, já vim fazer o vídeo para vocês. Gente, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo com essa novidade, porque é uma novidade que vai facilitar a minha vida e eu creio que vai ser útil para vocês, porque eu mudei de operadora de internet. Gente, para quem acompanha o canal sabe que eu demoro a postar os vídeos. Não é porque eu não queira postar ou que não tenha conteúdo, é porque simplesmente a minha internet, a internet que eu tinha era uma porcaria, gente, porcaria mesmo, sério. Por quê? Eu fazia o vídeo, geralmente o vídeo nem era tão longo, demorava de 24 a 36 horas para carregar, sério, aqui no YouTube. Então se eu recebesse a caixa em uma segunda, provavelmente ficaria disponível para vocês em uma quarta-feira o vídeo, demorava muito. Às vezes a gente até desanima de gravar porque sabe que na hora de postar vai ser aquela enrolação, às vezes nem vai o vídeo, aconteceu muito isso comigo, de nem carregar tudo, encontrar erro e tal. Eu tinha a internet da Oi, Oi Velox de 10 MB, é, 10 MB mesmo, pagava 10 MB e toda vez que eu fazia, media a velocidade da internet, ela não tinha nenhum, às vezes ela tinha 2 MB e eu reclamava e vinha técnico para resolver e não resolvia, ele arrumava na hora ali e quando ele ia embora, a internet ia embora junto com ele. Eu ficava com a conexão, a mesma coisa, ruim demais. Então isso daí estava atrasando muito os meus vídeos. Até o último vídeo do recebido que eu fiz, eu comentei que a Maria Aparecida, do canal Maria Aparecida, que eu ia gravar na hora, eu estava naquela euforia de gravar até, que eu gravei para vocês na correria, até teve uma irmã escrita que falou que eu não vi o detalhe do vestido porque eu não mostrei em cima da cama, porque eu estava muito eufórica para gravar e já postar para vocês. Só que eu gravei isso na sexta e o vídeo ficou disponível no domingo, gente, eu postei na sexta mesmo e o vídeo só ficou disponível para vocês no domingo de manhã. Então era muito complicado e agora eu estou com uma internet nova, não é fibra, porque onde eu moro não vem de 100 mega, que eu queria muito 100 mega, mas não tem. Eu pedi de 30, tem até 50, mas para frente se eu ver que não está muito boa, eu vou para 50, mas 30 está atendendo. Eu consegui postar esse vídeo aí, o último vídeo dos perfumes da Avon, eu consegui postar ele em 30 minutos, o que demoraria 3 dias se fosse na Oi, tá? Então eu acho que já dá para postar pelo menos no mesmo dia, 30 minutos dá para levar tranquilamente. E eu fiquei muito, muito mais feliz para poder estar postando conteúdo para vocês. Outra coisa que eu vou trazer aqui no canal, eu falei lá no Instagram, são duas dicas de cabelo. Gente, o canal eu sei que não é voltado para dicas de cabelo, mas como eu disse lá no Instagram, quem não tem Instagram, quem não me segue no Instagram, eu vou deixar meu Instagram passando aí para você me seguir, eu deixei lá dizendo que eu ia trazer aqui no canal para vocês que me acompanham, essa diquinha que eu achei na internet. Gente, eu já testei muitas dicas na internet, mas essas duas funcionaram muito bem no meu cabelo. E eu acredito que coisa boa a gente tem que compartilhar mesmo. Coisa ruim a gente não compartilha não, mas as coisas boas que servem para a gente, podem servir para outras pessoas, então eu gosto de estar compartilhando com vocês. Assim como a abertura de caixa, que eu gosto dos vestidos, gosto de estar compartilhando com vocês, eu vou compartilhar essas duas dicas com vocês de cabelo, que eu achei maravilhosa, tá? Gente, tem uma coisa aqui no meu olho, é por isso que eu estou toda hora passando a mão aqui, mas eu vou remover. Então, gente, a novidade é essa. Com a velocidade melhor da internet, eu posso estar postando mais conteúdos para vocês. Me pediram muito, muito mesmo o vídeo dos meus sapatos da Quartizações. Já está gravado, gente, eu não consegui postar, tem duas semanas que está gravado. Eu já estou até com raiva do vídeo, acho que eu vou fazer o outro, porque eu não consegui postar para vocês, mas já estava lá gravado. Esse do perfume da Avon já estava gravado também já duas semanas. Tem duas aberturas de caixa que eu não postei, que era da Eudora, da Avon, tudo no meu celular que eu não conseguia postar. Agora eu vou estar postando. Se aparecer vídeos para vocês aí de campanhas antigas, é porque eu não consegui postar e estou postando agora, tá? De abertura de caixas da Avon e da Eudora, meus amores. Então é isso aí, eu espero que vocês continuem firmes junto comigo. Vamos para frente. Gente, outra coisa, meu canal provavelmente não vai ser monetizado. Não estou triste com isso, gente. Claro, a gente gostaria que fosse, né? Então, até hoje eu não recebi minha carta do Google AdSense, então, provavelmente esse mês vai parar de passar anúncio no meu canal e essas coisas todas e não vai ser monetizado e eu não vou me preocupar com isso. A única coisa que eu vou me preocupar é trazer conteúdo para vocês, tá bom? Continuar fazendo abertura de caixa, continuar trazendo as novidades para vocês, mostrando as revistas. Agora também vou mostrar para vocês uns looks que eu tenho que não são do catálogo, vou mostrar em mais detalhes para vocês. Deixei umas fotos, já lá no Instagram também tem. E vou trazer aqui no canal para vocês também estar conferindo junto comigo, tá bom? Então, se meu canal parar de passar anúncio para vocês, é porque ele não vai ser monetizado mais e é isso aí. Eu não consegui a carta para ativar e eu deixei isso de lado, tá bom? Não vai interferir em nada no conteúdo que eu vou trazer para vocês. Que possamos continuar juntos, firmes, nesse ano aí que está uma turbulência, mas Deus está conosco, né? E a gente pode descansar no Senhor. Que vocês sejam abençoados, fique com Deus e um beijo no coração de cada um.